A Prefeitura de Itaubaté inaugurou no dia 10 de agosto a UBS Mais Mourisco. O sistema de agendamento com médicos e especialistas da nova unidade deve seguir fluxo estabelecido pela rede. O cidadão é atendido em seu posto de origem e em caso de necessidade o médico o encaminha para um especialista. É isso mesmo e quem está aqui conosco é a Mariana de Oliveira, enfermeira aqui na UBS Mourisco. Olá Mariana, quais os serviços que a população vai encontrar nessa nova UBS? Além do que eles já tinham no PAMA, ofertado pelo PAMA, eles vão contar com as especialidades que vieram para cá. Por isso é o UBS, vai vir os especialistas lá da Policlínica para cá com o objetivo de descentralizar o atendimento lá e trazer esse atendimento aqui mais para próximo da população. Quantos especialistas são? São quatro no início, mas a nutricionista. Tem o cardiologista, a dermatologista, o ortopedista e a endocrinologista e a nutricionista. E quais unidades que o bairro vai atender? Vai atender oito pamos, além do Morisco, são nove, contando o Água Quente, Jaraguá, Vila São Geraldo, Vila Marli, Santa Isabel, Jardim Resende, Esplanada Santa Terezinha e a API e o Morisco. Quanto que foi investido nessa nova estrutura? Mais de dois milhões de reais em estrutura física e mais de trezentos mil reais em equipamentos imobiliários todos novos. E como que a nova UBS vai melhorar o atendimento e a saúde e beneficiar a população aqui? Vai beneficiar de várias maneiras, trazendo esses especialistas para mais próximo da população. Então eles não vão ter essa necessidade de estar se deslocando até o centro para se passar com esses especialistas. Eles passam aqui mesmo, se deslocam menos. Muito obrigada pela entrevista, Mariana. Segue o repórter Setorial.